E fala galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo pra vocês E rapaziada, nesse vídeo aqui eu vou estar indicando Um vendedor, uma loja Super top, super confiável De gift card, então Rapaziada, eu vou estar indicando Aqui pra vocês, porque Eu compro, tá? Não porque Eles pediram pra eu gravar, nem nada do tipo É porque tem muita Gente que fica me perguntando, onde é que eu recarrego No meu e-fluvo, tipo No Free Fire, quando eu vou jogar Então eu vou estar deixando aí No link da descrição, link nos comentários Tudo aí certinho Para contato, tá? É super confiável Você tá comprando gift card lá É só você chegar lá, mandar Mensagem e Perguntar qual gift que você quer O valor, ele vai te passar tudo certinho E é só você mandar o Pix, ele vai te mandar o código em menos De 5 minutos, rapaziada O vendedor é super confiável E rápido, tá? É... E também é muito fácil pra você Tá recarregando, né? Claro, né? Só sair na Google Play E chegar lá E resgatar o código Fora que tem não só Google Play, tá? Tem iPhone, Xbox Entre outros gift cards, mano Então é uma coisa muito simples Não tem dificuldade alguma É... Você vai só mandar mensagem No WhatsApp, ele vai te passar Todas as informações Que é, por exemplo, qual gift você quer Qual o valor E tudo mais Então... É isso, mano Se inscreva no canal Deixa o like Compra o seu gift card de segurança E é nóis Falou!